e ó tá foi para sujeira me soltou não tá aqui é 54 tá bom voltou para média dos cinco o erro de novo é uma coisa mostrar para vocês como é que trabalha super usar que é uma isca que tá saindo bastante e pessoal já sabe como é que que você trabalha ela né vamos ver se ela faz algum estraguinho aí deu uma nublada na coisa daqui a pouco o sol velho já abre de novo eu segue pegando e já passo para vocês como é que trabalha onde arremessar o que essa aí se cair tá tá saindo que nem água e quem compra pede mais e logo lisa o trabalho da super zara e arremessei longe demais vamos para vara aqui então é quase que nem uma zara ó e ela vem zarando lá ó tá não vai ser sempre assim não é esse trabalho direto dá para fazer a trela tem que tá mais mais acelerada mais ligeira vai pegar isso aí né ó lá ó errou viu muito rápido e ela vem zarando ó bom é dar duas três quatro zarada uma paradinha recolhe um pouco reto então zara de novo que é para chamar a atenção e vamos ver se essa aí vem de novo vou dar uma paradinha ali se eu me lembro onde é que ela bateu ali e se ela enrolava ainda na zaradinha dando um alinho d'água mais aberto aproveita para parar dá a chance dela pegar e vai só uma cabeça dinha para frente anda 56 cm ali a usar mais um meio metro dá uma parada e vem intercalando olha ali ó movimentou um e intercalando os trabalhos que tá pegando melhor vai dar as cabeçadas para cima, zarando, ah, um naco, rapaz, nós ensinamos a trabalhar e mostramos o peixe, né, ah, que bordoada, mano, vocês viram que tá bem ensinado como trabalhar o frog, né. Errou Ele tinha a Taíra, hein? Mas errou Ó Ah, foi pra sujeira, me soltou Não, tá aqui Pequenininha, só pra baixar a média Só pra baixar a média dos 50 Ainda bem que você soltou sozinha ainda Não me fez passar o trabalho Né, negavé Que que foi te aparecer Quarenta e poucos Só pra me decair a média, tchê O que, gurezinha Olha o teu tamanho pra comer no seu pesado Mas, tchê, teu desaforo, louca, véi Teu desaforo Aí, ó Te embora, tchê Louca, véi Maldomada Maldomada, maldomada Errou de novo Agora tu vai, cabecinha Agora tu vai, cabecinha de gergelim Olha o frog inteligente Frogópolis também é inteligente Ai, ai, esses frog inteligente que disparam da boca das traíra Hum Traíra é cheia ainda, né? Só pra diminuir minha média, tchê Minha média foi lá pros 40 agora Solta meu anzol, louca, véi Não tem que machucar Aí Super Zara Parou as grandes Vemos atrás das pequenas Vem embora, louca, véi Vamos lá, Super Zara Tá, viu? Isso aqui não tem o que falar Tá, viu? Nada, né? Vem embora Vai, eu tiver tomando pau todo dia Linha nova da Kral, nove fios em teste Tá aprovado Liderzinho Kral, como sempre 0,67 100% flocarbono Delishow nas bokuta E a Nilson olha arremessando contra o vento Vê isso, gurizada? Como trabalhar frog Também, né? Não adianta chegar aqui e arremessar lá no meio No limpo Vocês vão ver que a traíra vai bater só onde tá a sujeira aqui Não tiver a estrutura quase certo que ela não tá Vocês vão ver nos outros vídeos aí pegando na água limpa em cima Mas abaixo é quase certo que tem uma grama Uma estrutura, essa grama que tá aqui mais afundada Então ela sobe e pega E cada tipo de frog tem um trabalho Ela tira um pouco lá Lá tem grama ainda Vocês não tão enxergando Mas tem grama ainda Então ela pode sair de baixo e subir Não, e só enquanto se ensinava foi duas batidas Duas batidas Ah! Puh! Outra escapou Não sei se era ela, era menor Aí, movimentou uma aqui Opa! Opa! E corta a água, né? É, e uma dessas a pézinho Ah, vou dar a ré no campo afora Eita porra Vem no braço pra fora Hehehehe Levantou a média de volta Não, não Cinquenta e poucos gorda Vamos lá buscar régua e material Fica quieto aí, tia Tu não te bate Que eu vou buscar régua e material Eu disse que tinha dado um rebojo ali O pescador sai sem boga gripe Sem alicate Sem régua É mirim, né? Ah, é mirim Agora tem que andar correndo Vou pegar as coisas É bom Meu criança Criança bem agarrada no SuperZaro, ó Tá agarrada Ah, louca, véi Que imagem, hein? Para de morder o SuperZaro A calvulosa Tu vai pra aferição Só pra subir a média de volta Não fique triste Desiste de que? Não Encostadinha ali Olha lá 54 Tá bom Voltou pra média de 50 Voltou pra média De a pézinho ainda, né? Quase solta 54 E gorda, né? Não conta pras outras Ou conta que eu devolvo vocês Cara Me deu um banho Bem inaugurada a régua velha, né? Só 50 Só 50 up Ó Aí, gurizada Trairinha pra fechar Demonstração do SuperZaro Bota pra fora Bota pra fora Tardinha caindo Tardinha caindo Só o velho já se foi Atrás do mato E o SuperZaro Se enrosca a boca Fechando a demonstração dele Mais uma vez Com a trairinha Pequena Ali o SuperZaro velho Vamos soltar Voltar até o caiaque ali Batendo Mais um pouco Se sai mais alguma Eu mostro pra vocês Se não Vão atravessar essa barragem Que daqui a pouco Tá escurecendo O acampamento Tá lá do outro lado Vamos largar a irmã velha Vai dar felicidade Pra nós outro dia Sai sem medo Dar banho Que nem tu as outras É, torpedo velho Manorizada Se eu não pegar outra Tá aí, ó SuperZaro Zeradinho Isso aqui eu já tinha uso A boca não rasgou Que é o que rasga e afunda Quando o frog é fraco Esse é frogóplias Esse que tá fazendo sucesso É na óplias Pesca Mais uma batidinha Só por descarga De consciência Se eu cortar aqui Aqui não saiu nessa batida Então Um abraço pra vocês Boas pescaria E vamos atracar Olha ali, ó Não adianta Sempre tem que ter O último arremesso Vamos ver se ela vem de novo Não vou poder terminar O vídeo pra vocês Tá no meio de um surgeral Ali, hein Vamos dar a chance Pra ela pegar agora Quando o cara tá assim A teta Ela não vem Aí ela não vem de novo Tinha ter visto aí Sempre tem que bater a última, né Mas ela é do tamanho do Super Zara Desaforada Cheguei no meu caique de volta Vamos atravessar pra Acampamento Descansar na noite Fechamos esse Super Zara Vou mostrar ele pra vocês Usando o branco com o vermelho Isso que o mais matador Que a gurizada mais gosta E mais compra É o preto, né Ali, mexeu uma ali, ó Opa Uma errou aqui também Sai do mato, sai do mato Ah, foi pro mato Foi pro mato, escapou É gurizada O cara não se aguenta Chegando no caiaque Tive que dar mais uns arremessos Como eu tinha chego no caiaque aqui Elas devem ter saído Então agora Alguma que tava encostada aqui Voltou Mas o cara diz Ai, deixa o peixe brigar Deixa o peixe brigar Não, ele tá sujeirando Não botou pra fora Tchau, tia Chica Que nem disse Bora sim, último arremesso Último arremesso Ui Eu tinha visto essa negra se mexer Rapaz, fiquei toreando E ela veio Hã? Hã? Aham É gurizada Tive que seguir Dar mais uns pinchos Agora sim Ah, não me assusta Alicate, velho Alicate cai no meio da moita Rapaz Dá um cagaço Vamos ver se tem um pouco de luz Pra vocês A lua tá lá em cima já A lua quase cheia Mais uma bocuda Nos pesaram Pra fechar Eu vi que tinha dado Uma mexidinha Na água Um meio metro longe da isca Aí ó Já dica pra vocês Gurizada Aí fiquei patinando a isca Vocês vão ver Quase no lugar E ela veio E sentou Os guardanapos Né? Agora sim Agora eu monto Meu cariaque Vou embora Deu por hoje Vou no pé da língua Boa Não sei se entra nos cinquenta Mas já que tu tá me perguntando Eu vou medir Só pra não dizer que era menor Tá vídeo aqui ó Tá gravando Ah 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 Cinquenta e nenhum centímetro Cinquenta Cinquenta e meio Praticamente Ah Até ganhei Tá aqui ó Encostadinha a cabeça Pro senhor Alexandre Que tá lá me gritando Lá ó É pequena dele ó Encostadinha Rego esticadinha Tá no cinquenta e meio Hehehe Agora sim Deu por hoje Vai-te embora guria Não me dá banho Não Capaz que não Deu Bota tudo nos bolsos Deu Tá aquela ninhada Velho Mas Sujo Deixou grisada Vira aí ó Frogópolis Batando a pau Vamos guardar A régua aí Enrola Bota no bolso Reguinha da ópolis Vinte e nove Noventa De barbada Pra vocês Consegui aí Sempre conseguia Mais cara Mas consegui Num precinho bom Vairotezinha Dezessete libras Vocês viram Ela lidando Nessas traíra E tem vídeo Com maior aí Não sei se vocês já viram Vão ver depois desse Sampando ferro Lumes Nilsoli Deixou grisada Um abraço Vamos largar Que tá ficando frio Tchau 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 E aí